Boa noite. Estamos filmando o encontro, todo mundo já conhece muito a trajetória do Bill, mas vou pedir para ele se apresentar, contar um pouco da história dele, dessa trajetória, até se transformar nesse mensageiro da verdade. Que a gente tanto gosta e admira. Bom, primeiro, boa noite a todas e todos. Dizer que é uma grande honra, mais uma vez, estar participando sempre de um papo. Com esse projeto, eu tive a oportunidade de rodar várias partes do país, falando de vários assuntos. A maioria das vezes, sempre falando um pouco da minha trajetória, usando ela para poder falar de outros assuntos, que acabam falando de outras coisas variadas. cada episódio acaba trazendo uma temática diferente. Por mais que o tema do bate-papo insista em ir para um lado, a discussão sempre são vocês que acabam conduzindo, na hora que a gente abre para as perguntas. Vou fazer essa apresentação breve, e, se eu estiver falando demais, você pode me cortar para não me estender tanto. Mas, assim, muitas pessoas que me acompanham já sabem que eu sou nascido e criado na Cidade de Deus, uma favela que ficou bastante conhecida por conta do filme, Cidade de Deus. Eu também fiz o meu primeiro disco todo focado com as letras falando de lá. Tive uma infância, que eu costumo chamar de infância padronizada, para quem é preto e favelado, que é estudar até um determinado momento, e depois tentar conciliar trabalho e estudo, que acaba sendo uma prática comum. Poucos conseguem levar isso até o final e entrar na faculdade, mas a maioria acaba ficando preso na bifurcação, de ter que fazer uma escolha entre continuar estudando ou fazer opção pelo trabalho para poder ajudar em casa. E eu acabei fazendo essa opção de parar de estudar muito cedo e trabalhar de diversas formas, subempregos, que não tinha carteira assinada, para poder ajudar em casa. Isso fez com que eu tivesse menos instrução do que os meus amigos, que conseguiram continuar estudando. Mas, assim, teve uma coisa que foi muito importante, que acabou me trazendo de volta para os estudos, mesmo sem estar dentro da escola, que foi a cultura hip-hop. Na época, eu digo na época porque hoje mudou bastante, mas, na época em que eu conheci o hip-hop, era conhecido como a cultura de informação, de conhecimento, de combate, de luta e também de educação. Era como se você tivesse muitas informações para passar para as outras pessoas de dentro do coletivo que não tivessem essa mesma informação. Só que eu bati num problema que a música rap, embora muita gente que é músico, de tocar instrumentos, de ler partitura, considere o rap não música, porque o rap pode ser feito de uma forma sem precisar de um instrumento musical, através de música eletrônica, ou até feito na palma da mão, ou com beatbox, que é uma técnica de fazer batidas com a boca. E, às vezes, ele é considerado menos música. Mas, na verdade, para fazer música de rap, você tem que ser conhecedor de palavras, porque uma letra de rap requer muitas palavras para falar de um pensamento. E como é que eu ia ter muito conhecimento de palavras parando de estudar na quinta série? Então, eu fui obrigado a ler. Então, foram os livros que me dão um vocabulário um pouco mais extenso, me fez conhecer palavras, e, como eu não tinha conhecimento das palavras, eu lia livro com um dicionário ao lado, para poder entender uma palavra, às vezes, que estava dentro de uma frase, se eu não entendesse, perdia completamente o sentido de todo o parágrafo que eu estava lendo. Então, eu li alguns livros que foram importantes e marcantes para a minha vida. Um deles foi do Abdias do Nascimento, grande liderança negra, falecida, mas que fez muito, lutou bastante para que a gente tivesse a oportunidade de estar falando as coisas que a gente pensa hoje. O nome do livro é O Negro Revoltado. Ele mostra bem o sentimento afrodescendente nos anos 80. Então, é um livro bem interessante. O segundo livro que eu li foi do Malcolm X, liderança norte-americana, assassinado. É a autobiografia do Malcolm X, que também é muito bacana, muito forte. Mas, talvez, eu acho que o livro mais importante que li desses três foi do Darcy Ribeiro, político brasileiro, morto. Um livro muito fino, mas que tinha um grande conteúdo, que falava de zumbi dos palmares, liderança negra não reconhecida, não recomendada nos livros, e, às vezes, ridicularizada na mídia, mas que era um livro que mostrava que eu poderia ser uma exceção dentro de uma regra que não me favorecia, e que eu podia ter um vocabulário mais extenso para fazer rap e poderia usar esse vocabulário de outras formas também. Comecei a fazer meus raps, baseado na minha realidade, na Cidade de Deus, inicialmente. Fiz, junto com o Celso, um videoclipe que foi bastante polêmico, em 1999 para 2000, que foi a música Soldado do Morro, uma música que tem uma narrativa falando do jovem envolvido com a criminalidade, mas narrada na primeira pessoa. E, para esse videoclipe, eu não queria que a gente tivesse atores segurando armas. Então, a gente foi em algumas favelas do Sudeste, inicialmente, chegava nas favelas e falava que estava fazendo um videoclipe. Naquela época, eu já estava bastante conhecido, já fazia alguns programas de televisão. E, quando as pessoas me viam, queriam que eu filmasse qualquer coisa. E eu não queria reproduzir o que eu achava que era errado de alguns meios de comunicação que chegavam nas favelas, filmavam o que queria, aquilo virava livro, documentário, tese de mestrado, e não tinha nenhuma contrapartida com aquele que se deixou filmar. Então, a gente perdia um tempo para explicar para as pessoas. A gente está fazendo um videoclipe que fala dessa realidade aqui. Às vezes, a gente perdia até duas horas para falar sobre essa realidade, do que a gente estava fazendo, de como a gente ia divulgar, aonde isso poderia chegar. E aí, as pessoas aceitavam fazer, depois a gente apertava o nosso rec. Em menos de dois anos, que foi o tempo que o videoclipe demorou para ser filmado e ficar pronto, todo mundo que participou do videoclipe Soldado do Morro morreu. Isso em decorrência de guerra de tráfico, guerra com a polícia, ou morto na mão dos próprios amigos. E, dentro desse videoclipe, a gente percebeu alguns momentos interessantes, que era justamente quando a gente parava de filmar. Porque, quando a gente estava filmando, tinha ali um momento de representação para a câmera do Bill, sabe? De apontar a arma, de fazer pose de mal. Mas, quando a gente parava de filmar, a gente parava de falar de drogas, de crime. Então, entrava outros assuntos nas rodas. A gente começava a falar de praia, de futebol, de rap, de funk, de namorada, de namorado, de pai, mãe, de espiritualidade, de religião. Aí, os fuzis eram encostados nas paredes, as drogas colocadas em cima da mesa. E aquele jovem que estava conversando comigo, a máscara de monstro dele caia no chão. E ele virava um ser humano, como qualquer um de nós que está aqui dentro da sala. Só que aquilo era uma coisa que só eu e Celso que víamos. Porque só a gente tinha acesso a esse off de câmera. E aí a gente teve a ideia de que, se o Brasil tivesse acesso a esse depoimento puro, talvez a política de combate às drogas, de combate à criminalidade, de luta para que tenha menos jovens envolvidos com a criminalidade, possa ser de outra forma, possa se dar de uma forma diferente. Foi onde a gente teve um insight de fazer o documentário Falcão Meninos do Tráfico, cujo documentário seria com a mesma temática, com jovens do tráfico de drogas, não somente da região sudeste, agora indo para o Brasil inteiro. Dessa vez, sem a minha música para dar voz, e sem uma autoridade dando voz a esses jovens. Normalmente, o menor infrator, quando é preso, geralmente ele não tem voz, está de cabeça baixa e algemado. E alguma autoridade fala por ele. E aí a gente não queria que tivesse autoridade nesse documentário, a gente queria que os próprios jovens fossem o fio condutor dessa narrativa. E a gente conseguiu extrair vários depoimentos, que até então, hoje, é um pouco mais comum, por conta da internet. Hoje em dia, muitos bandidos se mostram na internet. Tem bandido tem Facebook, tem Twitter, Instagram, se filma, faz até ao vivo, faz live. Naquela época, era inconcebível ter um bastidor de tráfico de drogas. Tanto que a gente ganhou um prêmio de jornalismo, sem sermos jornalistas, em Madrid, prêmio periodista do Rei Juan, que estava mamado de uísque na hora que entregou o prêmio para a gente. E falou que gostava muito do Brasil. Não sei se era verdade, mas ele falou. E aí a gente ganhou esse prêmio como jornalista, porque a gente justamente foi até onde nenhuma câmera até então tinha chegado. Então, a gente conseguiu mostrar vários depoimentos. Rolou uma comoção nacional, por conta da forma que ele foi divulgado e foi exibido. A gente foi chamado para ir em vários lugares para falar dessa realidade. Alguns lugares me pagavam caixinha para fazer, outros lugares eu ia de graça. Fui desde a Unimed até a Daspul, que é uma marca das prostitutas, lá na Vila Mimosa, no Rio de Janeiro. Eu fui em tudo quanto é lugar falar dessa realidade, porque todo mundo ficou interessado em falar desse assunto. Foi exibido em mais de 120 países. Em muitos países foram exibidos. Fui nos Estados Unidos, fui em Nova Iorque, em Londres. Fiz exibição, falei dos livros, falei dos problemas do Brasil, contei toda a história. E, de fato, políticas públicas não aconteceram. Hoje, se a gente for fazer uma avaliação, a gente pode voltar a falar disso daqui a pouco, se eu for fazer uma avaliação do que eu vi e do que eu vejo hoje, está muito mais violento. está bem pior, e cada vez menos com esperança de que haja algum tipo de melhora. Dentro desse caos todo, desse furacão, a gente acabou fazendo a nossa parte, que foi criar a Cufa Central Única das Favelas, que foi uma organização que eu tenho muito orgulho de ter ajudado a construir. Ela nasceu no meio disso, porque a gente acha que a gente não tem como substituir o poder público, nem temos esse papel. mas a gente pode fazer alguma coisa para entrar dentro das brechas, das lacunas que o governo federal, municipal e estadual acabam deixando. Então, a gente criou a Cufa Central Única das Favelas, que era justamente para dar um alento para o jovem que não tem possibilidade, às vezes, de ter um curso técnico, de ter uma oportunidade de ter um caminho diferente. A gente criou um banco de muitas oportunidades. Deu muito certo fazer isso no Rio de Janeiro. levamos essa ideia para outros lugares do Brasil todo. Começou a funcionar bem. Eu fui um dos que briguei para que tivesse uma alternância de liderança, para que não ficasse preso somente no Eixo Rio-São Paulo. Então, um dos primeiros presidentes que esteve fora do Eixo Rio-São Paulo foi do Ceará, depois a presidência passou para Cuiabá, depois passou para a Bahia. Vocês atendem quantos jovens? É para criança e jovem? Jovem, criança, hoje atende adultos também, porque a gente entendeu que falar com jovem é importante, mas tinha muitos jovens que a gente atendia, na Cidade de Deus, por exemplo, que, quando chegava no nosso curso, eles chegavam reclamando que chegou em casa e encontrou os pais discutindo sobre uma partilha de drogas, ou o pai estava bêbado, batendo na mãe. Então, a gente começou a entender que era importante também estender esse trabalho aos pais. Então, começamos a abrir também alguns cursos, algumas oficinas, para que os adultos pudessem estar junto com os filhos, participando, interagindo dentro do mesmo espaço. Eu fiquei dentro dessa organização durante 20 anos. Em junho, agora, desse ano, fez um ano que eu saí da organização, mas saí sem briga, saí mesmo pelo desgaste, porque você fazer serviço social durante 20 anos sem receber nenhum salário, muito pelo contrário, tirar do próprio bolso para muitas ações serem feitas. Eu nunca tive um cargo formal dentro da Cufa, sempre foi um cargo fictício, presidente de honra, e sempre fui entusiasta da ideia de que a gente, as próprias pessoas do povo, temos que tomar iniciativas que, às vezes, vão fazer com que melhore as coisas ao seu redor. E, nesse tempo que eu fiquei na Cufa, eu ouvi de tudo. Veio muita gente para elogiar, veio muita gente para tentar ajudar, aproveitar que hoje é dia do voluntariado. Teve muita gente que se voluntariou na época que a Cufa não poderia pagar salários. Então, foi um momento muito importante. Mas eu também vi muitas aberrações de pessoas que vinham na minha direção e me perguntavam como se faz para montar um projeto social que eu estou afim de arrumar um dinheiro. E eu sempre explicava, olha, se você quer arrumar um dinheiro, isso não é nenhum problema, você querer arrumar um dinheiro, querer ficar rico. Mas isso não é no projeto social que você vai conseguir. Você vai ter que fazer outra coisa, seja empreendedor, um empreendedor social, sei lá, vai fazer outra coisa, mas não projeto social. E aí, saindo da Cufa, eu comecei a poder ter um pouco mais de tempo para me dedicar a outras coisas, cuidar um pouco mais da minha carreira, cuidar mais da minha música, cuidar mais dos meus shows, das coisas que eu não ligava tanto, porque eu era tão enfincado dentro do projeto social que eu não conseguia abrir espaço na minha vida para cuidar de outras coisas. Continuo visitando as favelas, continuo fazendo participação em outros projetos que não sejam da Cufa e alguns da própria Cufa também. E acho muito importante ter essa oportunidade de dividir um pouco das experiências que eu tive dentro desses anos com vocês e contigo. E a Cufa, você considera que é uma missão cumprida, então, da sua parte? De minha parte, sim. Mas, enquanto organização social, ainda não. Ainda tem muito por que fazer. O meu grande sonho, enquanto estive lá, era que a Cufa deixasse de existir. A Cufa deixando de existir, significaria que as políticas públicas avançaram a ponto de a gente não precisar mais fazer projeto social. Não faz mais sentido, porque o governo federal, municipal, estadual estão fazendo a sua parte, porque tem dinheiro para isso. É mentira quando eles dizem que não tem. Tem dinheiro para isso. E a gente não vai precisar mais fazer os nossos projetos. Infelizmente, é muito lento o processo. Infelizmente, há uma distância muito grande entre os mandatos e os anseios das populações mais pobres. E o trabalho de organizações, como a Cufa e de tantas outras, eu acho que ainda vai durar muito tempo. Ainda vai ser necessário durante muito tempo por conta do descompromisso da maioria dos parlamentares. Entrando um pouco no nosso tema de hoje, de país que queremos, que foi você até que propôs esse assunto, você nos disse anteriormente sobre o tema que existe uma necessidade de dar voz à periferia. Que existem 16 milhões de pessoas morando na favela e precisam ser ouvidas. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Como ouvir essas pessoas? Que voz é essa que não está sendo ouvida e que precisa de atenção? Bom, primeiro, eu vou confessar para vocês que quando eu propus esse tema, foi bem antes de chegar esse momento de eleições, que já estava fechado há muito tempo. Se eu pudesse, se eu soubesse que ia ser já em época de campanha, eu teria sugerido outro tema. Porque a coisa está tão polarizada, está todo mundo tão nervoso, tudo tão extremista de um lado para o outro, que parece que o país que queremos é uma reunião política de algum comitê, de algum partido. E não tem nada a ver. Eu sou apartidário, não tenho nenhuma bandeira, não sou de partido nenhum, não faço propaganda de nenhum partido político. Nesse ano, eu estou quebrando um pouco da minha regra, que é a de fazer propaganda política, porque eu estou incentivando pessoas comuns a entrar na política, senão a gente não vai conseguir mudar aquilo que a gente fala nas letras, fala em discurso, fala no show, fala nas nossas horas de conversa, na conversa no bar. Só vai mudar quando a gente conseguir mudar os nossos representantes políticos. Eu sei que é uma rabuda, é uma furada entrar na política, principalmente com quem vai ser nossos pares, caso algum de nós aqui fosse parlamentar, com quem a gente ia ter que dividir a mesa. Mas, se a gente não fizer isso, a gente não vai conseguir mudar muita coisa. A gente vai continuar pedindo, como a gente já faz historicamente, alguma pessoa que vá lá nos representar, que tente minimamente entender o que a gente sente literalmente na pele, que é muito difícil dele levar isso adiante. Então, a gente vai viver de promessas. Enquanto não tiver alguém nosso, de várias esferas políticas, que sabe o que é viver e sofrer e sentir na pele para nos representar e mudar esse quadro, a gente vai viver de pedir esmola. Porque a gente pode fazer protesto, pode se organizar, pode fazer qualquer coisa, mas tudo se muda através da política. Até quando se fala, por exemplo, eu estive há pouco tempo no programa do Pedro Bial e algumas pessoas que fumam maconha ficaram meio putas comigo, porque acharam que eu tinha que levantar a bandeira da legalização. E eu estava explicando para eles, de uma outra forma, mais próximo, que não dava para falar na televisão, por ser um programa gravado e que pode sofrer corte e edição, que essa é uma questão que, por mais que a gente seja organizado, ela vai ser resolvida na política. Não é a gente que resolve. E tem outros grupos sociais que estão se organizando e estão ocupando a política, como, por exemplo, a bancada da bala. As pessoas que são a favor de armar as pessoas e a favor de diminuir a idade penal. Essas pessoas estão organizadas e tem uma grande parte dentro da opinião da Câmara dos Deputados. A gente tem uma bancada muito grande de evangélicos que determinam muitas coisas dentro da nossa política. E são segregadores e são separatistas. A gente tem uma bancada ruralista, que é também muito grande, que querem tirar as terras dos quilombolas, querem tirar as terras do povo indígena, que são a favor dos interesses dos fazendeiros. Então, a gente não tem uma bancada, por exemplo, da favela. Então, a gente tem que ficar pedindo para uma dessas bancadas. Quem aí acha que a bancada ruralista vai dar alguma coisa para a favela? Quem aí acha que a bancada da bala vai dar alguma coisa para a favela que não seja bala? Quem acha que a bancada evangélica vai dar alguma coisa para a favela? A não ser que você se transforme em um evangélico e se transforme em um reprodutor da doutrina da igreja. Aí sim. Então, a gente não tem nenhuma bancada que nos represente. Hoje, se você pegar um pai de santo e botar de frente para essas três bancadas e falar assim, pode matar? O pai de santo vai morrer. Porque a gente não tem ninguém que nos defenda lá. Hoje eu estava olhando no jornal que muitos dos que fazem parte da bancada da bala são militares da TIV e da Reserva, que formam essa bancada. Já está começando a criar uma bancada da PF, da Polícia Federal, que não se sentem representados pela bancada militar. Então, esse ano já tem um número muito grande de policiais federais que também vão se candidatar a cargo eletivo. Então, por que a gente não vai se organizar? Por que não vai ter uma bancada dos pretos? Por que não vai ter uma bancada dos favelados? Por que não vai ter uma bancada de gente do povo? Uma bancada de gente macumbeira? Por que não uma bancada dos candomblesistas? Uma bancada dos urbandistas? A gente precisa ter isso. Se a gente não tiver pessoas... Estou falando assim de uma forma ilustrativa, genérica, mas isso serve para a Câmara dos Vereadores, serve para a Assembleia Legislativa, serve para tudo. Se a gente não tiver gente nossa, os nossos problemas vão continuar como nossos problemas. Mas como se organizar? Você que está lá dentro, de que forma você vê esse movimento dentro das favelas? Existe esse movimento? Acho que existe um movimento muito forte, que é o grande diferencial desse momento para outros momentos políticos que eu consegui acompanhar, que é justamente a organização, ainda em uma escala menor daquilo que a gente deveria ter. Quando a gente fala de pessoas faveladas, a gente está falando de cerca de 15, 16 milhões de pessoas. Então, é muita gente. Quando a gente fala de pessoas pretas, a gente está falando de mais da metade, um pouquinho mais da metade da população. Isso é a gente contar os pretos, os que se acham pretos, os que pensam que são brancos, os que se sentem marrons, os que se sentem morenos, os que são chamados de pardos. Todos esses formariam uma grande massa que é um pouquinho mais da metade da população. Então, não dá para dizer que a gente está falando de minoria. Ah, que as minorias... Não, não somos minoria, somos maioria. Então, a gente tem um contingente muito grande. Se a gente for olhar por esse lado do nosso quantitativo, a gente ainda está pouco organizado. Mas, se a gente for olhar pelo nosso histórico de não se organizar, a gente está começando, acho que, um caminho que não tem mais volta. Porque, a partir do momento que muitas consciências são despertadas, o adormecer, novamente, é quase inevitável. É impossível, aliás. Não tem mais como ser mais um adormecido de mente. Então, eu vejo que há uma organização, seja pela área cultural, artística, mas vejo também muito pela área política, sem ser político partidário, mas político social, sabendo que, se não tiver esse tipo de organização, não existe mudança no seu convívio. Pessoal, quem quiser fazer perguntas, é só levantar a mão, que o Marco está com o microfone, que é dele, está lá atrás. Ah, ele tem... E participar junto. Pode passar para ele, por favor? Boa noite, qual é o seu nome? Boa noite, me chamo Thiago. Obrigado pelas palavras até o momento, cheguei um pouco atrasado aqui, mas achei bem interessante. Já nesse ponto da bancada BBB, da bancada do BOE, da Bale da Bíblia, temos um candidato muito forte, um suposto herói, que vem tomando as mídias há algum tempo. E, dentro do movimento hip-hop, muitos representantes, hoje, compraram essa ideia de apoiar. Você, sendo no Rio de Janeiro um nome muito forte, e no Brasil também, como você enxerga hoje pessoas do movimento hip-hop que saíram da periferia e que sofreram todos esses problemas e sofrem até hoje, entendem um personagem desse como um herói mesmo para a nação? Bom, cara, acho que o pessoal do hip-hop, no geral, em muitos momentos, acabam sendo muito contraditórios. Como, por exemplo, o hip-hop já defende o respeito durante muito tempo, mas desrespeita a mulher em vários momentos, desrespeita a homossexual em vários momentos. Então, tem muita contradição dentro do movimento hip-hop. E aí, eu, particularmente, não me sinto surpreendido quando eu vejo isso acontecer, porque muitos não têm nem, às vezes, a informação correta do que está acontecendo, do que está rolando, e acabam apoiando ideias que ele não sabe nem o que é. Então, acho que eu volto a reforçar, ao invés de falar do tal candidato, eu prefiro continuar falando da importância de a gente ter outros agentes. Acho que a gente não precisa de heróis nem de mitos, a gente precisa de novas pessoas que vão ouvir os nossos gritos. É isso que eu acho que vai mudar a nossa realidade. A mudança é tão distante da realidade que tem alguns políticos que estão começando a montar verdadeiras dinastias políticas, verdadeiros clãs. E eles são tão sem vergonha que põem os filhos no mesmo caminho utilizando o mesmo sobrenome. O filho não tem nem personalidade para ser ele próprio. Ele usa o nome do papai, do vovô, do bisavô. E se eu usasse o nome para, pelo menos, mudar as merdas que os antecessores fez? Não, é para dar continuidade. Então, a gente não pode mais votar em sobrenome conhecido, em sobrenome famoso. Eu quero votar em alguém que tem o sobrenome Pereira, Silva, Barbosa. O Bil, teve uma época que vocês tentaram fundar um partido dos negros. Como ficou isso? Parou no tempo? Teve uma tentativa que foi bem lá atrás e ficou parada no tempo, que era o PP-POMAR, com 3P, Partido Popular, Poder para a Maioria. Era a tentativa de fazer o primeiro partido do povo preto aqui no Brasil. Eu acho que não foi a primeira pessoa a ter a ideia. Eu acho que muitas outras pessoas do movimento negro tiveram ideias parecidas, talvez não conseguiram pôr em prática, mas creio que não era uma ideia nova, mas soou como uma novidade naquele momento. A gente tinha muitas pessoas que apoiavam a criação de um novo partido, mas parece que quem fez as leis para novos partidos fez pensando justamente em não deixar que surjam novos partidos. Quando a gente fez o IPOMAR, o que surgiu de grupos políticos nos oferecendo uma salinha no partido, sabe? Porra, vem para um partido tal, que a gente tem uma salinha aqui dedicada para os pretos, a gente tem uma salinha aqui dedicada ao povo afrodescendente, a gente tem uma salinha aqui para os faveladinhos e tal. Muitos partidos começaram a fazer isso. A gente sempre achou que a gente não merece, a gente é um contingente que não merece salinha. A gente merece um partido que lute pela nossa causa. Então, pelas dificuldades da época, a gente acabou não conseguindo levar adiante a ideia do POMAR. Mas, no ano passado, Celso teve uma outra ideia, que foi criar um partido, talvez, para mim, acho que tem uma abrangência maior, que é o Frente Favela Brasil, que ele fala das questões afrodescendentes, porque ele está com favela no meio, e, ao mesmo tempo, ele abre para as favelas. E, quando abre para as favelas, eu acho que a gente também pode falar do asfalto. Porque, se a favela está bem, se na favela tem oportunidade, tem menos jovens no crime, eu acho que o que vai descer de lá é só coisa boa, que vai acabar beneficiando também o asfalto. A mão de obra que vai vir de lá vai ser melhor qualificada, os serviços que vão ser oferecidos lá também vão ter melhor qualidade. Em alguns casos, pode inverter a linha de pessoas para começar a subir o morro para se divertir, para gastar seu dinheiro em cima do morro também, porque o morro vai ter coisas boas para oferecer. Então, melhorar as favelas, acho que fica bom para todo mundo. Não pode ser só uma vontade de quem vive lá. Acho que o crescimento das favelas de uma forma positiva acaba beneficiando todas as pessoas. Mais alguém? Faz ali depois você. Qual é o seu nome, por favor? Nelson Triunfo. Tudo bem? Salve para todo mundo. Uma boa noite. Na verdade, cara, eu venho de uma história no Brasil louca demais, porque eu nasci em Pernambuco, em Triunfo, no Nordeste, nos sítios, criei ali na cidade, entre sítio e cidade, fui para Paulo Afonso Bahia estudar, fui para Brasília, fiz o Banco do Brasil, que eu era topógrafo lá naquela época, aquele banco quadrado lá. Eu fui o primeiro cara que pus um teodolito e começamos a fazer o fundamento daquela parada lá. Mas sempre meu lado forte era a dança, era a música, era essa coisa que eu queria tanto que ter um lugar ao sol. E, com isso, ao chegar em São Paulo, em 77, eu já frequentava em 76, eu ia no Rio, vinha aqui, que tinha uns irmãos que moravam aqui, os bailes blacks começando e tudo. E, naquele tempo, nós já tínhamos os movimentos negros. Em 78, nós fundamos o MNU, que foi aqui nos degraus do municipal. Aqui na esquina desse Sesc, aqui da 24, tem o Marco Zero do Hip Hop Nacional, que foi o lugar, depois de 83 e 84, nós escolhemos para fazer as nossas apresentações. Aquilo ali ainda era militarismo, cara. Eu ia preso quase todos os dias, cara. Eu ia preso quase todos os dias e tinha um delegado lá no Bixiga que falava, poxa, você de novo, cara. Eu falava, doutor, eu não gosto de vir aqui. É os caras que me trazem, né, mano? E ele já me soltava, né? E aquilo dali, cara, nós começamos os trabalhos sociais, dentro do Hip Hop e tudo. Antes, você sabe muito bem as histórias, brother, eram mais aqueles trabalhos assistencialistas, que era da isso, da aquilo, não sei o quê. E depois, quando acabava, o cara estava na mesma de novo, né? E vivemos todos isso aí, politicamente, né, cara, de estar mudando o Brasil. Aí veio algumas coisas, né? Saiu o militarismo, mas ficou toda aquela brecha de musicalmente, por exemplo. A gente não curtia muita música de Colômbia, desses lugares, do Caribe, porque tinha Che Guevara, que era lá contra o regime militar daqui, né, mano? E tudo, aquele negócio, nós perdemos muito esse elo da cultura, com Colômbia, com todos os negócios, nós começamos todo esse barato. Acontece o quê, cara? Que nós começamos a politizar nossos jovens e tudo, e mostrar para eles como era importante saber quem era ele, de onde veio, como era importante estudar. Quantos jovens saiu de algumas coisas que não estavam bem, e hoje são doutores, são professores. Eu tenho um jovem que não sabia vir aqui no centro de São Paulo, hoje moro na Finlândia, e falo 16 idiomas. Entendeu? Essa mudança que nós fizemos, o Supleci falou uma vez, poxa, se a gente fizesse o que muita gente dentro do hip-hop, na cultura, já fez, por nossos jovens, os políticos estavam bem pra caramba. Agora, e depois, estou com 63 anos agora, cara, e eu me vejo numa situação no Brasil, que, e, jamais eu queria que voltasse o militarismo, mas não foi tão ruim como está agora, cara, porque só tem filha da puta que não tem vergonha nenhuma na cara, só sabe mentir, é cada político que não tem respeito com nada, cara, e os jovens aí, dando esses negócios de meme, e louvando os caras, entendeu? Conclui pra gente, por favor, seus céus. Parece que todo mundo ficou burro de uma vez, né, cara, e eu não sei o que está acontecendo no país, por exemplo, se alguém me... Agora, deixa o Bill comentar também. É. Não, não, estou só... Um momentinho só, estou concluindo, desculpa. Eu acho assim, cara, como é que você está vendo essa política no Brasil? Porque, do jeito que eu estou vendo aí, cara, eu não tenho ninguém em quem dar voto meu, cara, porque... E nenhum está contemplando essa coisa da mudança que poderia ter no país. Na verdade, eu estou vendo tudo regredindo, cara, e voltando a um estaca zero. Como você vê isso, cara? Valeu, Nelson. Nelson Triunfo, grande cara que... Um dos caras que... Considerado um dos pilares do hip hop nacional, não só pela música, mas também pela cultura em si, né, com dança, com grafite, com DJ. Uma salva de palmas para ele, por favor. Obrigado. Obrigado. Olha, eu compreendo, como eu não vivi essa época, a época do regime militar no Brasil, então, eu não posso ter o mesmo desejo que você. Mas eu, que já vivo há muito tempo no sistema regime democrático, eu não penso diferente. eu continuo achando que a democracia tem que ser a nossa bandeira. Não é porque... Ah, desculpa, eu achei que você era a favor. acho que uma porrada de gente achou, cara. Uma porrada de gente achou. Então, eu vou retirar essa parte, vou passar aqui o limpador de para-brisa, e vamos voltar. passar... Ufa, graças a Deus, que bom, que beleza. Agora, atual, eu continuo achando, cara, que vai ser mais uma eleição que a gente vai ter que escolher de novo o político menos pior, o menos distante de nós. Eu sonho com uma eleição que a gente possa escolher o melhor. ou o melhor, a gente não tem. A gente não tem nenhuma pessoa que represente todo esse sentimento que a gente está discutindo aqui, que represente essa união. A gente tem muita gente extremista, a gente tem gente separatista. Não que a gente já esteja junto, não que o Brasil esteja unido, mas tem gente que quer separar ainda mais. E eu acho que esse não é o caminho. Eu acho que tem que ter o caminho de união, que, mesmo que não gostem um do outro, mas, pelo menos, aprendam a se tolerar. Essa figura de unificação a gente não tem. Porém, eu também não sei, triunfo em quem que eu vou votar. Estou completamente perdido. Para mim, é um dos piores pleitos da história. Eu estou totalmente perdido. Eu não sei nem em quem que eu vou votar. Já escolhi somente o meu deputado estadual lá no Rio de Janeiro. O deputado federal está difícil. Estou conversando com algumas pessoas. Eu vou em dois bate-papos, e duas que eu estou interessado. São duas moças que eu estou interessado em votar como deputada federal. Eu vou para ver o que elas têm para dizer para conhecer um pouco mais da proposta. Mas, no Rio de Janeiro, pelo menos, senador está feio, governador é filme de terror, e, quando chega na presidência, é casa das bruxas. Então, está muito difícil. Porém, acho que quem assumir as próximas pastas no próximo ano vai pegar uma população diferente. Acho que vai pegar um Brasil diferente. Acho que a gente nunca esteve tão interessado em política como a gente está agora. Eu até mudei meu discurso, porque eu falava antigamente que, se a gente olhasse para a política como se olha para o futebol e para o carnaval, a gente estava bem. Hoje em dia, eu já não posso falar isso, porque em vários lugares que eu paro, com amigos meus que só falavam do Flamengo, quando eu paro, os caras já estão falando de alguma coisa que remete à política, ou de violência, ou de educação, ou de falta de dinheiro, ou falta de política pública, alguma coisa está na boca das pessoas. Então, quem assumir no futuro vai pegar uma população mais vigilante. Isso não quer dizer que vamos ter um governo de mil maravilhas, mas eu acho que esse festival de corrupção que a gente tem visto até os últimos meses do mandatário atual, acho que, a partir de 2019, vai ser um pouco mais difícil. Mas ainda continuo sonhando com pessoas como vocês, que são do povo, dentro da política. Quando eu olhar para o próprio corpo técnico, político, e for pessoas assim, só com sobrenome desconhecido, só pessoas que eu nunca vi na minha vida aparecendo, aí eu vou ficar um pouco mais confortável. Porque, vejam só vocês, o cara que assumir a presidência do Brasil hoje, ele não pode pegar os ministérios e botar gente técnica lá. Por exemplo, se for o Ministério da Cultura, eu não posso botar um cara, um deputado malandrinho, para ser o ministro da Cultura. Eu tenho que pegar uma pessoa técnica da área da cultura, porque já é muito difícil dividir o giro da cultura com a cultura brasileira. Literatura, tem teatro, tem música, tem circo, tem um montão de coisas, tem a igreja evangélica que está querendo entrar como cultura também, e vai entrar. Vai entrar, porque eles têm um montão de gente para votar lá. Por mais que a população não queira, quem vota quer, que são os políticos, por isso que a gente tem que estar lá no meio da política. E aí quem tem o poder de nomear as pessoas começa a negociar com o cargo. É onde que vem o tal do Tomalá da Cá. Então a gente não tem técnicos nos cargos importantes de chefia. E aí os ministérios, por sua vez, ficam sucateados e não funcionam. Imagina, a gente está com 15 milhões de brasileiros desempregados. Qual deles que conta com o Ministério do Trabalho? Não tem como contar. Imagina contar com essa bagunça que a gente viu agora, o cargo sendo loteado pelo partido PTB. O Roberto Jefferson, que é o dono do partido, determinando quem vai ficar. Ele empurrando a filha dele, passando vergonha, aquele constrangimento, aquela vergonha alheia, mas ele empurrando a filha dele, que tem o sobrenome do país. Nossa, que feio. E quando ela não pôde mais entrar, porque ela responde... Olha que contradição. Para ser ministra do trabalho, ela responde na Justiça do Trabalho, justamente porque desrespeitou as leis trabalhistas. E aí, como não pode colocar ela, o pai determina um outro, que também tinha um outro problema. Então, ele vai jogando, escolhendo, até escolher quem pode. Quem pode entrar? Aquele maluco que não sabe nada, põe ele, porque, pelo menos, a gente não perde o ministério. Então, o ministério vira um lugar de sugar dinheiro. Não é um lugar de ajudar o trabalhador, é um lugar de sugar dinheiro. O cara que entrar e quiser fazer o certo, tipo assim, eu não sou candidato a nada, mas vamos supor que eu fosse presidente amanhã. Vamos supor que eu fosse presidente amanhã. Tem a ter. Já vi que todo mundo aqui, todo mundo é vontade de vir. Mas imagine se eu fosse presidente amanhã. Pois eu ia querer bater de frente. Eu não ia querer nenhum deputado como ministro meu. Eu quero pegar, tipo, o seu João, que entende muito de leis para ser ministro da Justiça. Eu ia pegar outro cara técnico para ser ministro do trabalho, outro para ser ministro da cultura, outro ministro da educação. Só que, com isso, a população ia me aplaudir. Só que eu não ia conseguir governar. Imagina o PMDB, que é o partido mais piranha que nós temos. A gente não quer nada, a gente só quer ficar no bolo. Eu abro mão da minha candidatura se você me deixar ficar no bolo. Esse é o nosso câncer partidário. Eles tiraram o P para tentar mudar, mas continua a mesma coisa. MDB. Mamata brasileira. Está ali no meio. Então, se eles não tiverem os cargos, nenhuma lei vai ser votada na Câmara dos Deputados. Se não vota na Câmara dos Deputados, não passa pelo Senado. Se não passa pelo Senado, o presidente não tem poder de fazer nada. Porque é assim que funciona a política no Brasil. Então, uma pessoa bem intencionada, às vezes, vocês veem no discurso, que eu vou fazer isso, que eu vou fazer... Não vai. Não vai, porque a gente vai ter que entrar nesse centrão aí. É aí que precisa entrar pessoas como vocês. Lá que estão essas bancadas, tudo montadinho, decidindo o que passa, o que entra. Não, isso não tem interesse, isso aqui não vai, isso aqui sim. Aí vai. Vai jogando de acordo com os anseios da plateia. Se a galera começar a fazer pressão, tiver pressão na mídia, talvez eles votem. Mas, nesse momento, a Câmara dos Deputados está vazia. Quase não se tem notícia de Brasília. O presidente Temer está morto. Ele deve estar até com saudade do fora Temer, sabe? Pelo menos o pessoal lembrava dele. Nem isso o pessoal está gritando mais. O Brasília está vazia, porque todos os deputados estão nos seus currais eleitorais, pedindo votos para se reeleger. O Romero Juca foi ontem, ele abandonou o barco, há muita covardia, cara. Ele era o porta-voz da presidência, até ontem. Mas descobriu que, se ele continuar como porta-voz, ele não vai conseguir a reeleição dele lá em Roraima. Porque imagina ele lá pedir voto em Roraima como o porta-voz do Temer, que está morto, está no caixão, está já capaz de calo em cima dele. Então, ele abandonou o barco para poder pedir voto. Então, a política é tão suja que faz o cara que é parceiro dele dar o tiro amigo nele em busca do voto, em busca da reeleição, da imunidade parlamentar e todos os seus benefícios. Porque ser parlamentar no Brasil, principalmente deputado federal, é ser cercado de privilégios. Quem quer fazer pergunta? Aqui na frente. Marco. Boa noite. Qual é o seu nome? Boa noite. Meu nome é Alex. Meu vulgo é Nego Blue. Sou da Zona Loja de São Paulo. Satisfação, tio Bill. Zica. Satisfação, né? Você é um monstro. Então, eu queria aqui falar que, tipo assim, você foi o primeiro rapper a parar 40 milhões de pessoas numa televisão. Além de tudo, você falou muitas verdades num programa de televisão, foi cortado. E, querendo ou não, você é uma referência, principalmente para nós negros. Você é um escritor, também já fez novela, foi um professor na novela. Você é uma referência para nós que estamos começando na militância, nós temos um projeto que é uma batalha de rap, batalha consciente, batalha da P. Eu queria saber, mano, você mandou uns recados na sua última música que você fez na Pineapple. Eu queria saber como você está vendo, mano, o rap, o rap da nova geração, está tendo espaço, mas não está tendo a ousadia que você tinha de aproveitar esses espaços e cobrar, falar o que acontece mesmo. Às vezes, vai na televisão, a maioria do pessoal que está hoje na cena não tem o peito de falar o que acontece. Eu queria que você falasse o que você vê que está acontecendo na cena do hip hop e o que você aconselha para a gente que está começando a ir na militância, igual você, e quem sabe um dia nós vamos estar monstrão assim também, igual a ti. Você já é, já está monstro já. Olha, cara, eu te falava primeiro que tomar essas decisões pioneiras de ir na televisão, de brigar por mais espaço, me rendeu também muito xingamento. Eu também fui muito apedrejado, me xingaram para cacete. Fui aplaudido por um lado, mas assim, dentro do hip hop mesmo, eu levei muita pedrada. Foram poucos assim que apertaram a minha mão e disseram que eu estava fazendo um bom trabalho. Mas eu já tinha visto, eu não fui o primeiro aí na televisão, eu já tinha visto, inclusive, o Taíde no Faustão. O Taíde foi no Faustão, cantou a música dele, Minha Mina, que é do primeiro disco dele, chamado Pergunte a Quem Conhece. O Taíde cantou, dançou break, levou as dançarinas, levou o DJ. E eu vi aquilo, eu fiquei encantado de ver o Taíde na televisão. Não, não era militância, ele foi fazer um som. Vi também os metralhas, que eram o Lino Cris e o DJ Dri hoje em dia. Na época eles eram uma dupla, os metralhas, que são gêmeos. O DJ Dri, acho que os dois, o DJ Dri e o Lino Cris, estão tocando no show solo junto com o Mano Brown. E na época eles iam no programa da Simoni, que fazia um programa infantil, foram no programa da Xuxa, foram no programa da Mara Maravilha, que também era programa infantil. Quem tem um pouco, mais de 40, lembra dessa parada toda que eu estou falando. e quando eles iam na televisão, por mais que não tivessem a coisa, sabe, da militância política, era político porque eles eram pretos, porque eles eram favela, as vestes, o jeito de se vestir, de falar, por mais que eles não se pronunciassem dessa forma, estava ali de alguma forma, sabe, implícito ali a questão política. Quando eu fui, muitos anos depois, eu já tinha outro tipo de formação, outro tipo de informação, tinha acesso a outras coisas, outra era, como se for um jovem hoje que tem metade da minha idade na televisão, ele pode ir, não vou dizer se é melhor ou pior, mas ele pode ir também de uma maneira diferente, que nem eu fui há tempos atrás. E aí, por aí, no Faustão, quando eu recebi o convite, eu sabia que era um programa de bastante visibilidade, que era um programa que eu poderia dar um recado gigante, porque eu sou do Rio de Janeiro, uma cidade praiana que não tinha a cultura do hip-hop embrenhada em si, era muito mais o funk e o pagode, quando eu falava que fazia hip-hop na Cidade de Deus, as pessoas falavam hip-rock. O que é hip-rock? O que você faz? E quando eu falava rap, o rap é o que é o rap da felicidade, o rap do Silvio, o pessoal não sabia ainda o que era. Então, eu tinha que falar o que cantava e tinha que explicar qual o gênero que eu estava fazendo. Eu falei, caraca, se eu não for à televisão, essas pessoas não vão saber o que eu faço, as pessoas não vão conhecer a minha música, mas uma pessoa não sabia nem quem eu sou. Tanto que os meus primeiros shows grandes começaram a ser em São Paulo. Eu fui muito mais conhecido primeiramente em São Paulo do que na Cidade de Deus, na minha área. O pessoal da Cidade de Deus veio me conhecer legal depois que eu ganhei prêmio na MTV, que eu cheguei na Cidade de Deus, a galera já me conhecia, conheceu mais a minha música. Caraca, o cara foi premiado, e lá em São Paulo a gente não conhece o cara aqui. Então isso trouxe uma mudança. Mas quando eu fui convidado para ir no Faustão, a gente ficou negociando essa minha ida lá uns três anos, até chegar o dia de ir. Porque eu consegui negociar naquela época de ir com transmissão ao vivo, que a gente ficasse no mínimo 20 minutos no ar, e que a gente pudesse passar algumas matérias fora do musical, para mostrar um pouco do trabalho da Cufo, o que a gente fazia na área social, que era justamente para fomentar essa discussão social que nunca teve abertamente na televisão. E aí, cara, o programa, um dos bastidores que eu estou fazendo um novo livro, que é um pouco mais leve que esses dois livros, esses são bem pesados por conta dos assuntos. Eu estou fazendo um terceiro livro, na verdade um quarto, porque esse é o meu solo, sozinho. Estou fazendo um livro que eu estou contando um pouco dos bastidores, shows, palestras, programas de TV, curiosidades que aconteceram dentro da minha carreira, que eu nunca tive a oportunidade de falar, e no livro eu vou ter como contar isso de forma aprofundada. Uma das coisas que eu estou contando é os bastidores desse momento no Faustão, que foi um momento que eu acho que marcou a vida dele, me marcou, marcou o rap, marcou a televisão, marcou a internet, marcou tudo, está vivo. E tem gente que tem a mesma reação toda vez que vê, começa a rir do nada. E aí, na hora lá, eu mandei as músicas para que todo mundo ouvisse quais são as músicas que eu iria tocar, e eu sabia que tinha um desenrolado, uma conversa entre o meu produtor, Celso Ataíde, e a diretora do programa dele, na época, que era a Silva, falecida, nossa amiga, Silva Sandler, morreu. E aí, eles conversando, o Celso só me falou assim, ó, Bill, ele não os aponta, não respeita a ordem de ninguém, a diretora dele falou para mim, ó, eu não tenho como domar meu leão. E eu disse, o Celso falou, e eu disse para ela, eu também não vou domar o meu, eles que se virem lá dentro. E aí, você pode ver que tem um momento que o Fausto fala assim, é por isso que estamos aqui correndo todos os riscos. Ele fala isso, cara. Ele fala correndo todos os riscos. E era para a gente ficar 20 minutos. naquela época, era permitido a televisão ter o medidor de audiência na hora. Então, a pessoa vai fazendo o programa, vai vendo ali a audiência. Hoje, isso não pode mais. Eles devem ter um aparelhinho pequenininho, aquele grandão, mas devem ter um no bolso lá. Mas ficava um grandão lá na frente. E, na época, tinha uma disputa muito grande com o Gugu, no domingo. E, quando entrou o negão na televisão, entrou o negão no domingão, o bagulho cresceu. Não, estou falando da audiência. Qual o crescimento? Qual o crescimento? Deu para a gente perceber uma coisa muito importante, irmão. O povo quer se ver. Está ligado? O povo quer se escutar. Quando eu cheguei na Cidade de Deus, o pessoal falou, caraca, aparecia jogo da seleção. Não dessa seleção agora, a seleção antiga. Aquela seleção que movia e fazia a gente ficar em casa. Essa expressão não dá mais para usar. Mas, na época, aparecia jogo da seleção. Na época. E aí, era para a gente ficar 20 minutos na televisão, a gente ficou 40 minutos no ar. Então, isso me fez ficar conhecido no Brasil inteiro. Por mais que eu tenha levado essas pedradas de parte do hip-hop, eu tive ali a convicção que eu estava fazendo a escolha certa de ir para um caminho certo. E sabia que ia pagar o preço do pioneirismo, de ser um dos primeiros a quebrar essa barreira. uma das barreiras que eu quebrei foi justamente do programa Altais Horas, que era um programa que eu frequentava bastante. Sérgio Ingrosma era meu amigo. Era, né? Era meu parceiro, meu camarada. E aí, teve uma vez que ele me chamou para ir lá, cara. Eu era o único preto naquela mesa, na rodinha lá, do pessoal conversando. E aí, um rapaz tirou um assunto para falar, ele tirou o assunto cotas raciais. E ele começou a falar que ele era contra e não sabia explicar o porquê. O Sérgio perguntou, mas por que você conta? Ah, porque eu sou. Eu acho que mais certo e mais errado. Ele, além de não conseguir explicar, ele falou de forma desdenhosa, sabe, da questão racial. Aí, quando acabou, o Sérgio, então, vamos para a igreja. Eu falei, deixa eu falar, deixa eu falar, deixa eu falar. Ele, ó, o Bill quer falar. Com muito, sabe, assim, o Bill quer falar. Deixa o Bill falar. Eu falei. Cara, aí eu falei o que estava no meu coração, não tinha nada lido, nada para eu ler. Se você me pedir para eu fazer aquela fala, eu prefiro pegar o vídeo e botar para você de novo. Tem algumas coisas que eu ouço ali naquele vídeo que eu reaprendo, sabe, porque não está no meu vocabulário. Mas na hora saiu, porque eu achei que eu não estava nem representando só o meu sentimento. Mas de muita gente que queria falar alguma coisa para aquele maluco, cara. que quando a gente fala de cotas raciais, a gente não está pedindo esmola, irmão. O Brasil já teve cotas para muitas outras coisas, só que era com gente branca e filho de rico. E a gente está falando de cotas, não é cotas para sempre. A gente está falando de melhoria da educação para que no futuro a gente nem precise de cotas, mas hoje elas são uma realidade. E aí eu falei isso, a galera aplaudiu, critiquei a plateia dele, que a plateia dele não tinha gente preta também. Pô, quem fala isso lá dentro está sem compromisso com nada, está ligando para nada. E era o que eu estava sentindo na época. Como não tinham muitos artistas de rap que aceitavam fazer televisão, qualquer parada que tinha para fazer rap, caraca, eu ia ter que chamar o Bill de novo. Caralho, fodeu. Vai vir ele de novo. Então, começavam a me chamar cheio de ressalva. Depois dessa, no alto às horas, eu não voltei no canal. Até o telefone dele não tem mais. A gente trocava o telefone, se falava e tal. Liguei uma vez, só para ver, só para testar, esse telefone não pode atender porque mudou e tal. A pessoa morreu, foi para os Estados Unidos. Nunca mais ele me chamou. Mas, assim, a gente... E hoje tem outros artistas, tem outros elementos que poderiam me substituir. Tipo, se o cara quiser levar, se a Fátima Bernardes quiser levar um rap no programa dela, um rap que seja menos agressivo, que não agrida, que não questione. Pô, eu tenho muitas opções. Não vou citar nomes, mas tem muitas opções. O próprio Sérgio Grosman, se ele quiser levar alguma pessoa que sente lá, ouça alguma coisa racial e engula quieto, não fale nada para não perder a oportunidade de estar lá semana que vem, existe MC para isso. E eu não sou desse tipo de MC. Toda vez que me levar e tiver a oportunidade, vai ter pedrada. Por isso que eu quase não frequento mais tanto a televisão. Mas, hoje em dia, também não precisa muito. porque eu tive a oportunidade e a chance de marcar bem a minha cara. É só manter a careca, manter tudo certinho, que ninguém esquece a minha cara. Mas, assim, muitas das coisas que eu faço hoje, todo fomento, até a música que você citou, você ouviu na internet. É uma música que está com quase dois milhões de visualizações, conseguir atingir dois milhões de brasileiros sem precisar ir na televisão. Hoje, eu consigo fazer isso. mas, lá atrás, se eu quisesse atingir dessa forma, mas sem a televisão, eu não conseguiria. E quanto aos novos MCs, que não têm uma postura tão política, eu não critico. Acho que também não dá para ser politizado de mentira. Chegar na televisão e contar um monte de mentira daquilo que não é, do que não está sentindo, só para ficar bem e jogar para a galera. Agora, quem tiver esse sentimento e puder externá-lo, vai ser muito bom. Acho que tem vários caras como eu, como você, que é mais jovem do que eu, espalhado pelo Brasil inteiro com o mesmo pensamento, que acho que só está sem oportunidade de aparecer. E a própria periferia também, está fazendo as suas escolhas. Se hoje são os MCs de pele mais clara que estão fazendo mais sucesso, ganhando mais dinheiro, fazendo mais show, é porque os próprios favelados querem isso. Se hoje, se a gente for falar da nossa representação no pagode e surgiu um cara com a pele clara, branco, cantando o pagode, sendo o mais celebrado do samba, que já foi marginalizado, assim como o hip-hop, que já foi coisa de bandido. Quando os caras dançavam, já vi o Itaí, e o Didião já me contaram essa parada. O próprio Nelson também já vi ele falando disso. E quando os caras dançavam na São Bento, entrava na porrada, porque a polícia achava que os caras estavam dançando para atrair a atenção de quem estava passando, para o outro vir bater a carteira, ou que rodar no chão era coisa de marginal. Então, não existe um pensamento antigo que marginaliza, que bota a gente em uma posição muito ruim. Mas, quando você vai ter a oportunidade de escolher, a favela não nos escolhe. E o samba é a mesma coisa. O samba tinha gente que apanhava com os instrumentos do próprio samba, porque o samba era coisa de bandido. Agora, o samba virou legal, sofreu o processo de embranquecimento, de europização, agora a gente vai escolher uma pessoa que não é a nossa, vai ser o nosso representante. E, digo mais, se você for para o funk, os escolhidos da favela também não são os pretos. A gente não escolhe, a gente tem a política de não nos escolher, de não nos frequentar. Aí, tipo assim, deveria ter uma cota para os artistas pretos? Não, é a gente que tem que escolher. Pô, deveria ter uma cota para ter mais deputado preto? Não, é a gente que tem que escolher, para isso não precisa. Esse pensamento é muito recorrente, mano, é muito presente, infelizmente, na música Traficando Informação de 1999, que eu gravei, mas escrevi em 1997, portanto, quase 30 anos atrás. E ela fala num trecho lá que é um preto não quer ver o outro preto bem. Não pode ser assim. A gente tem que ficar feliz quando vê outro irmão se dando bem, quando vê o êxito, o crescimento de outra irmã. A gente não pode sofrer e achar que, tipo, a única empreendedora vai ser aquela mina que está ali na ponta. Não, mano. A tua mãe pode ser, tua irmã, você também pode. A única riqueza que vai ter na favela vai ser do Bill. Pô, o Bill já erra, então não tem como. Não, cara. Não é dividir a minha riqueza, é buscar outras que estão perdidas por lá. Está ligado? A gente precisa ter esse pensamento. Enquanto a gente tiver esse pensamento, a gente só faz a alegria do inimigo. porque a gente se sente um melhor do que o outro. É tipo quando a gente se divide os pretos por raça. Porque o nosso censo aqui no Brasil, o nosso IBGE, é questionativo. Ele é opcional. Você diz o que você quiser. Não é tipo se você é preto ou branco ou índio, não. O que você é? Como a gente tem um histórico de não querer ser preto por estar associado a coisas ruins e negativas, cara, eu vi um censo que eu parei de acompanhar. Tinha, tipo, 36 raças no Brasil. Está ligado? Moreno, marrom bombom, pretinho, quase lá, noite sem lua. Está ligado? Isso faz com que a gente se divida. E a forma de discriminação também em cima dos pretos no Brasil é leviana, é falsa, é cínica, porque ela é maior em cima de quem tem a pele mais escura. Quanto mais escura for a sua cor, maior a discriminação em cima de você. Isso faz com que o cara que é preto igual a você, só que tem a pele mais clara, ele se sinta superior. Está ligado? E aí a gente cria aquela raça do meio, que é da cor do envelope, está ligado? Que eles são pretos demais para ser branco e são brancos demais para ser pretos. E nós pretos também, se a gente tiver que mandar uma pessoa preta assim, nossa, vamos mandar uma pessoa negra para nos representar, a gente quer mais escuro. Duvida a gente mandar uma pessoa clarinha da cor do Mano Brown. A gente não vai mandar. Ele pode até vir para fazer número com a gente aqui, couro, mas ele nunca vai ser a pessoa de linha de frente. A gente vai ter que ser uma pessoa de três mãos de tinta, que a gente acha que vai representar a gente de forma exata. Então, existe uma divisão entre nós que a gente precisa acabar com isso se a gente quiser ter unidade. Senão, a gente não cresce. Não cresce desde o pequenininho, sabe, de ficar um com inveja do outro lá dentro da favela e não cresce ocupando cargos importantes que vai fazer a mudança do país. Voltando um pouco aqui para a literatura, esses três livros, Falcão, Meninos do Tráfico, Cabeça de Porco e Mulheres do Tráfico, são obras emblemáticas que contam a realidade dos jovens com o tráfico de drogas. E foram publicadas há quase 20 anos. Eu queria que você falasse um pouco se hoje mudou alguma coisa em relação ao que vocês escreveram no passado e o papel dessas obras na conscientização das pessoas, de trazer essa realidade para o asfalto. Eu acho que foi um papel da literatura nesse caso. Olha, eu acho que esses livros, eles ajudaram a discutir bem a questão social e criminal no Brasil, que muitas das vezes era discutida na base do achismo. Pessoas que estavam dentro do seu escritório com ar-condicionado e não tinham nenhuma experiência de campo. Então, eu acho que esses livros ajudaram bastante dentro dessa questão, principalmente esse aqui que é bem mais técnico. É escrito por três pessoas, eu e Celso Ataíde, que somos pretos e de favela, junto com Luiz Eduardo Soares, que é branco, de classe média alta. E a gente tem vários pontos de divergência, mas a gente decidiu juntar os nossos pontos de convergência, que é justamente batendo nessa tecla que eu acho que é mais de junção do que de separação. Separado, acho que a gente não vai conseguir nada, nem cá e nem lá. Mas juntos, a gente pode conseguir muito mais coisas. E aí, é um livro que traz o nosso relato mais cru, mas tem também um relato, sabe, bem técnico do Luiz Eduardo Soares, que mostra como muitas instituições importantes já estão comprometidas e corrompidas, que não podem, que deveriam fazer alguma coisa e provavelmente não farão. Mas, assim, fazendo uma análise fria do que a gente viu, do que a gente relatou, eu acho que a gente hoje está com uma população bem mais violenta, uma realidade bem mais aguda, que, infelizmente, eu não consigo, sendo bem sincero, não consigo ver uma luz no fim do túnel. Eu não consigo ver uma melhoria imediata, não consigo ver uma mudança rápida. Os jovens que eu entrevistei, a maioria morreu, quem sobreviveu também não ficou bem, em lugares que eu fui visitar que já era ruim, já era precário, depois que voltei em outra condição de visitante ou para fazer show, estava bem pior do que eu, de quando eu conheci. Então, é uma realidade que assusta, são livros que a gente escreveu no calor da emoção, como eu não sou escritor profissional, a gente via as coisas, ia para o hotel e começava a escrever o que a gente estava pensando, o que a gente estava sentindo. Se a gente fosse passar pelo crivo do politicamente correto, a gente poderia ser enquadrado de várias coisas aqui dentro desse livro, poderia ser taxado de machista em algum momento, de homofóbico no outro, de preconceituoso contra o nordestino no outro, por conta das expressões que a gente usou. Mas o livro é tão aprofundado nos assuntos que talvez as pessoas nem entrem dentro dessa questão ou tenham a compreensão de que foi escrito num outro momento, num outro período. Mas tirando essa parte, acho que tudo que está ali dentro, acho que ainda cabe muito nos dias de hoje. Infelizmente, ler uma parada dessa que foi feita muitos anos atrás, muitas pessoas ainda vão acabar se identificando por conta dessa realidade que não mudou e só piorou. O Rio de Janeiro é o estado do que talvez esteja mais presente nos noticiários policiais, os que vão para o Brasil inteiro. Mas vale a pena ressaltar que as realidades mais cabulosas a gente viu em lugares que sequer passam na televisão, em lugares que não são noticiados. São nesses lugares que a gente viu as atrocidades maiores. Eu estava até vendo agora uma matéria na televisão antes de vir para cá no hotel, de um ranking da violência que saiu. No primeiro lugar, é Roraima. Surpreendentemente, há quanto tempo a gente não vê Roraima em um noticiário que vai para o Brasil inteiro? E Roraima está no topo do ranking de mortes violentas. São Paulo está quase em último lugar. Isso não quer dizer que não morra muita gente em São Paulo. Só que, comparado a Roraima, morre menos. Mas São Paulo está muito mais na televisão do que Roraima. E isso acontece em vários outros lugares. A gente estava, por exemplo, filmando parte do documentário em Salvador, teve uma chacina com cinco mortos. Quando a gente chegou em casa, no hotel, a gente ligou na televisão e botamos no jornal que era para o Brasil inteiro, falava-se de um tiroteio em Ipanema, que não teve nenhuma pessoa atingida, mas não falou da chacina que aconteceu em Salvador. não noticiar essas coisas que acontecem nos outros lugares é não deixar a gente conhecer o Brasil real. É isso que a gente caiu no nosso tema, ciência política, dos vários Brasis que a gente viu por aí. Porque tem o Brasil oficial, mas tem vários outros Brasis com outras leis, com outras regras, alguns quase com outra moeda, com outra presidência, acontecendo por vários lugares. Tem mais uma pessoa para perguntar e a gente, vocês três, então, para a gente finalizar. Boa noite, qual que é o seu nome? Oi, boa noite, meu nome é Mariana, eu queria primeiro falar que eu sou jornalista e por causa do documentário Falcão Meninos do Tráfico, quando eu assisti no Fantástico, depois eu comprei o livro, eu decidi virar jornalista. Então, eu me formei... Me formei em jornalismo, sou pós-graduada em jornalismo cultural, eu escrevo sobre hip-hop, eu estou no Circuito Paulista de Batalha de MC, junto com a Jéssica, a gente faz essa ponte e super envolvida, eu nunca pensei que quando eu assisti esse documentário que fosse me despertar tanto e eu fosse tanto para o rap, então eu queria agradecer ao Bill por ser uma inspiração tão foda assim para tanta gente e queria perguntar se ele faria um outro documentário no estilo Falcão ou se ele faria um review ou se você faria alguma continuação, porque não melhorou, eu li Falcão e Rota 66 numa paulada só e parece que dá um soco no estômago e quando você vê o noticiário parece que você está lendo de novo esses livros, que não muda, as pessoas continuam falando que querem se armar, as pessoas continuam falando que bandido bom é bandido morto e você olha para os lados e fica muito mais assustado e você vê os próprios presos também querendo se engolir entre eles e parece que, como o Nelson falou resumindo tudo, a gente está num beco sem saída total e eu queria saber se você faria outro livro e como é que seria essa abordagem? Primeiro, eu fico muito feliz quando eu ouço relatos como o seu de algumas pessoas que me usaram como inspiração para qualquer coisa, para estudar, para se formar ou no curso que você sabe que ia fazer, então isso me dá uma felicidade muito grande, mostra que as nossas palavras não foram em vão, nosso esforço também não foi em vão e às vezes a gente não tem noção de onde a gente chega, né? O último, boa noite, qual o seu nome? Boa noite, meu nome é Samuel, primeiramente queria satisfação poder trocar ideia com o Evie Bill. Satisfação minha, irmão. Você tocou na questão da organização, de a gente se organizar para poder pelo menos mudar um pouco esse cenário político que a gente tem há muito tempo. Só que eu penso assim, eu acho que antes de a gente se organizar, a gente tem que se unir para discutir ideias, porque o que eu vejo hoje em dia é de um lado defende aquele que o povo chama de herói e do outro a gente vê gente defendendo aquele que está preso, que pelo menos na minha opinião, na minha visão, eu vi que fez muito pelo Brasil, mas infelizmente está deixando desejar alguns casos. Então, eu acho que antes de a gente ter o político de estimação, a gente tem que se unir primeiro, que é como você falou, só a gente vai mudar o Brasil. Mas, ao mesmo tempo que eu vejo isso, é como você e outros raps falam, que quando a gente vive no separatismo, é isso que o sistema quer. que também tem um trecho da sua música, que fala assim, pobre reunido é quadrilha de bandido. Então, quando a gente está junto ali, até em uma praça discutindo ideias, a pessoa já vê diferente. Então, eu acho que teria que ter mais essa questão também, se unir primeiro para se organizar e ir aquela coisa de etapa por etapa. Eu concordo com você, cara. Eu só assino embaixo do que você falou. Acho que a gente tem que se unir. antes até de tentar alguma coisa lá na frente, a gente tem que se unir aqui embaixo. Porque senão, eu lanço ali uma candidatura, o outro lança uma candidatura lá, mas a gente não está unido na base. Então, a gente não vai ter os nossos parceiros junto com a gente. A gente não vai ter voto, a gente não vai ter adesão, não vai ter apoio. E a gente precisa do apoio dos irmãos e das irmãs, de irmãos de luta, de causa, de sentimento. E o sentimento tem que ser esse, ficar feliz quando alguém nosso consegue mudar alguma coisa. Se a gente ficar com inveja, sofrer o crescimento do irmão e da irmã, a gente vai estar dando um passo para trás e fazendo justamente o que os separatistas querem, que a gente seja uma classe desunida a ponto de não conseguir se organizar para se articular, sendo maioria, escolher quem a gente quer que nos represente. é simples, parece simples, mas é simples, é simples de verdade. É inadmissível você chegar num estado como a Bahia, que é o estado mais preto do país, e nunca ter tido um governador preto na Bahia. Não que não tivesse candidatos, não que não tivesse pessoas se candidatando, mas nunca foram eleitos. Precisa de cota para poder ter um governador preto? Não, é só votar, é só você acreditar, é só você escolher. É isso que a gente tem que fazer. Obrigada, Bill. Agradeço.